A CIDADE NO BRASIL O periscópio deixa conhecer perfeitamente os sinais que atestam a sua neutralidade. O sueco pode, pois, seguir viagens sem estorbo. Torna-se, pois, a emergir. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eles têm por objetivo de alcançar uma base no sul da Tunísia. À direita vemos as ruínas de um aqueduto do tempo dos cartaginenses. Este aqueduto estende-se ao longo da estrada por quilómetro. Ordem de parar. Atenção, existem minas. Alcançou-se a base. Os árabes ajudam-nos nos transportes de munições. Uma boa costoleta, a tunisiana. As laranjas fornecem-nas as próprias árvores. O cabeleireiro tem bastante que fazer com os novos fregueses. RENDIÇÃO DE UM POSTO DE GUARDA Um moinho transformado num posto de observação. Os americanos tentam colocar uma cortina de fumo. Algumas posições de atiradores, bem disfarçadas. Preparando as armas, espera-se um ataque americano. Os movimentos do inimigo são imediatamente colocados sob o fogo. Atiradores alemães avançam e estabelecem um contacto com o inimigo. Estes prisioneiros pertencem a um grupo de tropas de choque americanas que tinha sido interceptado e que se renderam após uma breve defesa. Carros blindados americanos destruídos. Encontram-se dispersos em grande número por toda a região. A batalha de defesa no leste. E aí? Não, 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 não. Não, 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 não. As bombas explodem muito perto das trincheiras alemãs. Não devem tardar os carros blindados. Ele já! Alarme! Com a rapidez de um relâmpago, entra em ação com o seu fogo à defesa. Preparar para o contra-ataque. Os granadeiros alemães avançam e repelem o inimigo para a sua posição inicial. Eis o aspecto que se nota em vários sítios da frente leste, onde os sovietes lançam ininterruptamente novas divisões nas linhas de fogo da defesa germânica. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.